E aí, pessoal, tudo bem, né? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja muito bem, também estou muito bem. A questão agora é a seguinte, eu irei, nesse vídeo, mostrar para vocês uma terceira maneira de se calcular a matriz inversa, tá? Nesse vídeo aqui agora, eu vou abordar o uso da matriz adjunta e também da matriz dos cofatores, que não é difícil de você calcular. Qual é a desvantagem nesse processo? Ele é um pouco longo, porém, ele é longo, mas ele é fácil, ele não é difícil, tá certo? Só lembrando que, nos dois vídeos anteriores, eu mostrei para vocês outras duas maneiras de calcular, né? A inversa de uma matriz. No primeiro vídeo, eu utilizei sistemas. E no segundo vídeo, eu mostrei o método do espelhamento, que é assim que eu chamo. Nos vídeos anteriores, eu utilizei a mesma matriz A que eu estou utilizando aqui, ó. E tenho aqui comigo já o gabarito, né? O resultado da matriz inversa de A, que é esse daqui. Bom, então, vamos lá. Vamos calcular a inversa da matriz A, que eu já sei o resultado, é esse. Eu vou deixar aqui para a gente comparar no final. Utilizando, então, a princípio, a matriz dos cofatores. Então, se eu vou utilizar a matriz dos cofatores, eu precisarei calcular os cofatores dessa matriz. Bom, aí, caso você tenha dúvida em como utilizar um cofator, né? Como calcular, basta assistir aí o vídeo, que está um pouco para trás, que se intitula como o Teorema de Laplace. Tá? Lá eu explico como que você calcula um cofator. Então, vamos lá. Vamos descer isso daqui um pouco. Deixar para lá. O cofator, pessoal, a gente vai ter que fazer como? Nós vamos ter que calcular todos os cofatores da matriz A. Ou seja, precisarei calcular nove cofatores. Então, vamos começar. Primeiro cofator. Vou colocar aqui. Cofator do elemento 1, 1. E a ideia é assim, ó. Eu preciso calcular realmente os nove cofatores. Isso não tem como. E eu recomendo, então, você fazer devagar, sem pressa. Calcule os nove cofatores com maior tranquilidade para que você evite errar. Tá bom? Então, vamos lá. Vou copiar essa matriz aqui, porque eu vou usar o layout dela. Então, primeiramente, eu vou calcular aqui o cofator do elemento 1, 1. É assim que a gente simboliza. O que é o cofator do elemento 1, né? Ele vai ser menos 1 elevado à soma da linha com a coluna. Então, no caso, 2. E aí, você elimina a linha 1 e a coluna 1. Logo, vai sobrar apenas o 2, o 2, o 1 e o 0. Tá? Então, isso aqui vai virar uma matriz 2 por 2, 2, 2, 1 e 0. Só que eu preciso usar isso aqui no determinante. Então, vamos tirar do parênteses, de matrizes, e colocar na simbologia de determinantes. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Aí, é 2 vezes 0, que é 0, menos 1 vezes 2. Então, 0 menos 2. Ou seja, o cofator 1, 1 é menos 2. E aí, a gente vai calculando todos. Qual o primeiro? É irrelevante, tá? Agora, eu vou no cofator 1, 2. Como aqui é 1, 2, 1 mais 2 é 3. Estou eliminando, estou suprimindo esse elemento aqui, que é o 0, né? Então, vai ser essa linha com essa coluna. Então, vai sobrar o 0, 3, o 2 e o 0. O 0, o 3, o 2 e o 0, tá? Então, menos 1 ao cubo dá menos 1. 0 menos 6. Ou seja, vai ficar menos 1 vezes menos 6, que é 6. Segundo cofator, pronto. Vamos agora para o terceiro cofator, que é o do elemento 1, 3. 1 mais 3 é 4, tá aqui. Quando eu eliminar o menos 1, eu elimino essa linha e essa coluna, vão sobrar 0, 2, 3 e 1. Então, 0, 2, 3 e 1. Olha, essa mudança aí. Menos 1 à quarta é 1. 0 vezes 1 é 0, menos 6, né? Porque aqui vai dar 0 e aqui menos 6 de novo. Logo, aqui vai dar menos 6. Próximo cofator. Vamos pegar agora o cofator 2, 1. Vamos para a linha de baixo. Vou colocar aqui na frente, tá? Então, cofator 2, 1. 2 mais 1 é 3. E se eu eliminar esse elemento aqui, que é o 2, 1, tira essa linha e essa coluna, fica 0, menos 1, 1 e 0. 0, menos 1, 1 e 0. Perfeito. Menos 1 ao cubo, menos 1. 0 vezes 0 é 0. Está dando muito 0, hein? Aqui dá menos 1 o produto. Então, vem com o sinal trocado. Mais 1. Ou seja, isso dá menos 1. Agora, eu vou no cofator 2, 2. Então, vamos lá. Cofator 2, 2. 2 mais 2 é 4, né? Eliminando esse elemento 2 aqui, linha e coluna. Vão sobrar 1, menos 1, 3 e 0. Então, 1, menos 1, 3 e 0. Menos 1 à quarta é 1 positivo. 1 vezes 0 é 0 e 3 vezes menos 1, menos 3. Porém, vem com o sinal trocado, mais 3. Então, isso aqui dá 3. Vamos agora no cofator 2, 3. Linha 2, coluna 3, né? 2 mais 3 é 5. Aí, eu estou eliminando esse 2 aqui. Se eu estou eliminando esse 2, tira essa linha, tira essa coluna, fica 1, 0, 3 e 1. 1, 0, 3 e 1. Feito isso, menos 1 à quinta dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 vezes 0, que é 0. Ou seja, vai dar menos 1. Bom, agora vamos pegar os cofatores da linha 3. Então, vamos lá. Se eu pegar o primeiro da linha 3, vai ser o elemento 3, 1, né? Então, está aqui. Aí, 3 mais 1 é 4. Então, aqui é 4. Opa! 4 no expoente. Eliminando os elementos que representam aqui esse elemento. Então, o 3, 1 é o 3. Então, eu vou tirar a coluna 1, linha 3. Vai sobrar 0, menos 1, 2 e 2. Então, 0, menos 1, 2 e 2. Perfeito. Logo, o que a gente vai ter aqui? Vai ficar menos 1 à quarta, que é 1. Aí, vamos ter 0, menos 2 aqui o resultado. Então, mais 2, porque vem com o sinal trocado. Então, isso aqui vai dar 2. Agora, nós vamos no cofator 3, 2. Então, vamos lá. 3 mais 2 é 5. Então, aqui é 5. Vamos aqui agora. O 3, 2 é esse elemento 1. Então, eu tiro essa linha e essa coluna aqui. Então, vão sobrar 1, 0, menos 1 e 2. Então, é 1, é 0 aqui, é menos 1 e 2. Bom, menos 1 à quinta é menos 1. 1 vezes 2 é 2. E qualquer coisa vezes 0 é 0. Não precisaria nem escrever. Aí, vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. E, por fim, o cofator do elemento 3, 3. Então, vamos lá. 3 mais 3 é 6, né? Então, aqui o expoente vai ser 6. Como eu estou eliminando esse zero aqui, tira essa linha, tira essa coluna, vai sobrar 1, 0, 0 e 2. 1, 0, 0 e 2. Bom, menos 1 à sexta é 1 positivo. 1 vezes 2 é 2, menos 0. Logo, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Bom, nesse momento aqui agora, como a gente tem todos os cofatores dessa matriz, agora a gente vai montar o que a gente chama de matriz dos cofatores. E a gente coloca o nome dela assim, ó, cof de A. É a matriz dos cofatores de A. Você pode ou não colocar esse parênteses, tá? Isso é irrelevante. Já vi muitos livros com e muitos livros sem. Eu gosto de colocar com parênteses, tá? Agora, a gente vem aqui e escreve todos os respectivos cofatores nas respectivas posições dos elementos. Esses elementos aqui, esses cofatores, são da linha 1, né? Que é o 1, 1, 2 e 1, 3. Então, dá menos 2, 6 e menos 6. Então, menos 2, 6 e menos 6. Esses aqui são da linha 2. Eu encontrei menos 1, 3 e menos 1. Menos 1, 3 e menos 1. E os da linha 3, encontrei 2, menos 2 e 2. 2, menos 2 e 2. Perfeito! Então, isso aqui é a matriz dos cofatores de A. Agora, eu vou calcular o que a gente chama de matriz adjunta de A. O que seria essa matriz adjunta? É essa matriz aqui, ADJ, que é adjunta de A. Essa matriz adjunta de A é muito fácil. Ela é justamente a transposta dessa matriz aqui, dos cofatores. Então, a gente vai pegar a matriz dos cofatores e vai pegar a transposta dela. Ou seja, é isso aqui. É a transposta da matriz dos cofatores. Nada mais do que isso, tudo bem? Então, o que é linha vira coluna e vice-versa. Então, essa linha menos 2, 6 e menos 6 vai virar a coluna menos 2, 6 e menos 6. A linha 2 vira a coluna 2, menos 1, 3 e menos 1. E a linha 3 vira a coluna 3, que é 2, menos 2 e 2. Ufa! E aí, estão cansados? É muita conta, né? Mas são todas contas pequenininhas e tem todo um processo. Tá, mas e agora? E cadê a nossa matriz inversa? A matriz inversa é justamente quem? Eu vou pegar essa matriz adjunta e vou dividir todos os elementos por um determinado número. E que número é esse? O determinante da matriz A. Bom, eu não preciso mais dessas contas de cofatores, então, eu vou tirar daqui para a gente poder calcular o determinante dessa matriz A. Então, vamos lá, ó. Vou escrever na linguagem de determinantes, tá? Então, vai ficar isso daqui, ó. Para calcular esse determinante, né? Vou utilizar a SAHI. Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou pegar o 1, o 0 e o 3, o 0, o 2 e o 1. E vamos lá. 0, 0, 0. Então, eu vou colocar aqui apenas para não esquecer que eu já fiz essas contas. Sentido secundário, ó. Aqui deu menos 6, então, vem com sinal trocado, mais 6. 1 vezes 2 vezes 1 é 2, então, eu vou trazer menos 2. E aqui é 0, né? Então, mais 0. É, na verdade, o determinante deu 4, não menos 4. Quase que eu acertei. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? A gente tem que dividir todos esses números aqui por 4. Entendeu? Então, quem que vai ser a minha matriz inversa de A? Ó, vai ser isso daqui. Então, a minha A menos 1. Deixa eu aproveitar essa que está aqui, ó. A minha A menos 1 vai ser... Aqui, eu vou pegar esse número aqui e dividir por 4. Então, eu vou dividir todo mundo por 4, tá? Tudo por 4. Depois eu faço a conta. Vamos aos pouquinhos. Aqui também vai ficar 1 quarto. Opa! 2 quartos. Aqui também, ó. Tudo dividindo por 4. Ah, mas tem umas contas muito feias. Só que essas você não vai fazer, né? Tem certas frações aí que você não vai mexer, tá? Aqui é menos 1 quarto e aqui são 2 quartos. Ok, ó. O que a gente vai ter aqui agora, ó? Vamos efetuar essa conta aqui, cada uma, né? Para achar nossa matriz inversa. Ó, 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Aqui não mexe. Aqui é 1 meio. Aqui vão ser 3 meios, né? Dividido por 2. 3 quartos não mexe. 2 quartos, ó. Simplifica por 2. 6 quartos simplifica por 2 também. Dá 3 meios. Aqui não mexe. E 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Beleza? Vamos subir agora a nossa matriz anterior. Ó. Perfeito. Olha lá. Todos os elementos bateram. Tá certo? Bom, gente. Esse, então, é o método que a gente utiliza a matriz adjunta, que provém da matriz dos cofatores. A matriz adjunta, vocês viram, né? Nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores. E a matriz dos cofatores nada mais é do que a matriz, literalmente, dos cofatores. Você tem que calcular todos os cofatores dela, tá? Aí você pode perguntar assim, esse método funciona para a matriz 2 por 2? Funciona. Esse método aqui, ele é geral para qualquer matriz. Só que a matriz 2 por 2, né? Tem meios mais rápidos de você fazer a conta. Se bem que utilizar a matriz dos cofatores na 2 por 2 não dá muito trabalho, por quê? Porque o cofator é imediato, né? Você elimina a linha e a coluna, vai sobrar um elemento só e ele vai ser o próprio determinante. Mas é muito mais rápido você fazer aquela trocazinha dos números, trocar os sinais e dividir pelo determinante. Funciona para 4 por 4? Funciona. 5 por 5, 6 por 6, qualquer tipo de matriz. A questão é, em uma matriz 4 por 4, você teria que calcular 16 cofatores. 16 cofatores de matrizes 3 por 3, tá? Porque você vai, cada cofator vai gerar uma matriz 3 por 3. Você faria 16 determinantes de matrizes 3 por 3. É muita conta. Aí eu já acho melhor utilizar o método do espelhamento para matrizes 4 por 4 em diante, tá? Mas isso também vai depender da quantidade de zeros que tem a sua matriz, tá bom? E também de outras condicionantes que o exercício te dá, tá certo? Bom, pessoal, então é assim que a gente calcula a inversa de uma matriz, tá? Utilizando aí a matriz adjunta. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.